União do Iria e Vitória de Guimarães defrontaram-se no Magalhães Pessoa em jogo a contar para a 9ª jornada da 1ª Liga frente a frente, 11º classificado contra o 13º União do Iria e Vitória de Guimarães duas equipas ainda à procura do seu melhor na edição da 1ª Liga deste ano Começou a melhor Vitória de Guimarães muito pressionante, sobretudo na zona do meio campo saindo de forma rápida para o contra-ataque Primeiro lance de perigo na partida, logo aos 5 minutos quando o lateral direito Abel ganha espaço no corredor direito rematando cruzado com a bola a sair ao lado do posto da baliza de Batista Logo a seguir, novo juízo defensivo aleriense Crepã atrasa mal para o invalente que é obrigado a recorrer à falta para travar o Ima que se encaminhava com grande perigo para a baliza de Batista cartão amarelo para o lateral esquerdo aleriense na cobrança do Ibra, nada resulta Novamente Vitória de Guimarães mais um lance em que a defensiva e o guarda-redes Batista não se entendem a bola sobra para Congo com o esférico a perder-se pela linha de fundo Mais um ataque de Vitória de Guimarães com a defensiva aleriense a responder a sair rapidamente então para o contra-ataque e o lance em que Derwey tabela com Crepã vai à linha de fundo cruza para Paulo Alves que amortece mas o avançado brasileiro acaba por ser desarmado por Paulo Alves Novamente a União da Leiria que parecia ter acordado Aqui é Tiago que lança no invalente cruza e o remate de Paulo Alves a sair um pouco ao lado da baliza de Tomites Uma vez mais União da Leiria para o ataque novamente Derwey lança comprido Crepã ultrapassa Tomites mas na hora do remate acaba por ser desarmado por Rogério Matias que veio desde o seu flanco e conseguiu cortar para canto um remate de Peter Crepã Seria o Vitória de Guimarães que iria chegar ao golo primeiro um remate de Lima que Batista não segura depois Congo recupera o lance e é Biorro que acaba por fazer falta sob o avançado do Vitória de Guimarães Grande penalidade muito contestada no estádio mas que José Mesquita bem perto acabou por não ter dúvidas e mostrou cartão amarelo ao capitão do União da Leiria Na transformação Lima não teve dificuldades para bater Batista Era um a zero estávamos a dois minutos do intervalo Vitória de Guimarães colocava-se então em vantagem Tentou responder a União da Leiria e Crepã acaba por ganhar uma falta no flanco direito do ataque da União da Leiria Na cobrança bola para a área com cabeceamento fraco e à figura por parte de Paulo Alves Ainda antes do intervalo uma nova iniciativa da União da Leiria a Leão remata para a área contrária e na sequência do lance acaba por se alucinar Leão que acabaria por ser substituído então ao intervalo ao intervalo União da Leiria perdia diante do Vitória de Guimarães um a zero com uma vantagem conseguida através da marcação de uma grande penalidade pouco público uma vez mais no Magalhães pessoa pouco mais de duas mil pessoas no reitamento Manoel José então lança Dinda para o lugar da Leão uma tentativa então de apostar mais em termos atacantes por parte do técnico leirense Dinda também um jogador que costuma fazer uso do seu forte pontapé poderia então ser a arma certa por ultrapassar a defensiva do Vitória de Guimarães Crapã tem o ensejo então de atirar a baliza de Tomic portanto o chapéu acaba por ser um pouco lara com os mais uma boa iniciativa de Dinda que lança Crapã que depois acaba por ser rasteirado por Rogério Matias e vê o cartão amarelo estavam decorridos 54 minutos de jogo uma entrada dura do lateral esquerdo vimaranense bem sancionada então com a amostragem do cartão amarelo neste lance Lima vê o primeiro cartão amarelo uma falta discutível do médio vimaranense já a mesquita mostrou o cartão amarelo primeira alteração no Vitória de Guimarães Paulo Autori faz sair Pedro Mendes para o seu lugar entre o sueco Fredrik logo na primeira vez que toca no esférico tem uma boa iniciativa mas o lance agora-se a meio campo e é novamente a união da Leiria que na contrarresposta tenta chegar perto da baliza de Tomic mas sem efeitos Manuel José aposta tudo em termos atacantes tira o outro ao esquerdo no novalente e faz entrar para o seu lugar do A portanto a união da Leiria com uma frente de quatro homens para tentar anuar a desvantagem aqui o ponto de viragem no jogo Lima, médio vimaranense acaba por ser expulso aos 73 minutos de jogo por acumulação de amarelos tanto numa falta como na outra ficam-nos algumas dúvidas sobre a sanção que o médio vimaranense acabou por sofrer um lance muito contestado por todos os jogadores e o banco do Vitória de Guimarães tentou responder a união da Leiria mas seria o Vitória de Guimarães por intermédio de Gucongo que remataria ao lado da baliza do guardião Batista uma vez mais a união da Leiria Tiago troca com Bilro lançamento cumprido para a área corta a defensiva do Guimarães depois uma iniciativa individual de João Manuel que acaba por ser travado à entrada da área pelo lateral direito Abel José Mesquita nada a sinal e na sequência do lance é o médio leiriense que acaba por ser expulso por protestos ao árbitro e na sequência do